palco é ou não é plateia no vibra são paulo dia 2 do 4 aqui no rio de janeiro espaço raul dia 27 ribeirão preto um centro de evento é do ribeirão shopping dia 10 uberlândia 10 uberlândia no praia clube dia 16 do 5 arena bacuri em palmas 24 do 6 são joão campina grande aí segura segura